Bom, nesse vídeo que eu vou estar falando livro de saída, utilizando a transação s__alr__870122031 Então eu vou colar ela aqui, vou dar um enter, carregou pra mim essa transação, onde que eu vou estar mostrando o livro de saída Então vamos pegar a empresa 700, 7000, 7000 E vou estar utilizando aqui também, local de negócio, 7000 Definir aqui, na data, vou deixar essa data normal, vou colocar aqui, mudar a data, vou deixar essa data aí normal Vamos ver se vai sair alguma coisa Número de páginas, aqui eu vou estar colocando 2 Páginas por livro, 9, 9 Aqui eu vou estar deixando a zona de Franca de Manaus, 0 Depois que eu fiz esse parte todinho aqui, vou vir aqui, F8 e executar Ok, carregou pra mim, firma, filial São Paulo, inscrição estadual, tá aqui na inscrição estadual Folha, CNPJ, mês e período Tá vendo? Livro de registro de saída, modelo, já carregou esses dados aqui pra mim Então aqui o meu geral do resumo mensal Espécie, série, sem movimento Não mostrou nenhum movimento aqui pra mim Observações, débito, isento, tributário Outras, operações de débito, imposto nenhum Então essa visão aqui é uma visão geral do ambiente de negócio Este livro que é obrigatório para as empresas comerciais e industriais Na sua geração geralmente atual Não precisa estar usando CFOP Pode estar correto ou não correto No problema físico É isso mesmo Neste vídeo que eu mostrei, limpo de saída Utilizando a transação S-Underline-ALR-87-012231 Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like